A gente está muito feliz com a nossa segunda vitória, a gente sabe que está sendo importante passo a passo, entender como é jogar o Panamericano, uma bola nova também, então a gente está tentando acostumar, mas está sendo muito legal, divertido ter a torcida também da nossa família aqui, dos brasileiros, e está muito legal. É muito especial, a gente está há muito tempo fora de casa já, numa batida muito forte de campeonatos, e a gente fez um esforço muito grande para estar aqui, e para a gente foi um presente ter elas aqui, da nossa família, pai da Duda, mãe da Duda, minha mãe, minha namorada, todo mundo, Roseli, Suleiman, e acho que isso é muito importante para a gente, que tem essa rotina meio maluca, não consegue estar muito próximo das pessoas que a gente ama, então a gente, enquanto tem essa oportunidade de ter eles aqui também, prestigiando a gente, torcendo e vibrando, acho que torna tudo ainda mais especial.